Então, é zica, velho, então simbora, velho, vamos gostar, rapaziada, tem o PS3, rapaziada que gosta do PS3 aí, mano, tem o PS3, na verdade, se quiser abaixar esse jogo aí pra jogar online comigo também, eu tenho ele aqui instalado, beleza, é jogo maravilhoso, mano, eu recomendo vocês testarem esse jogo, jogarem vocês mesmo, que vai mais é... mais de cada um, tá ligado, vai de cada um, quem gostar, tá ligado, ele joga parecido com Corrida Mortal, tá ligado, é foda pra caramba e top, mano, é só você ter paciência, é muito, mano. Eu vou jogar o Blurzinho agora, rapaziada, eu vou zerar algum jogo, mano, tentar jogar uma história, velho. Cara, não vai falar que eu comecei de novo, velho, por favor, mano. Ah, não, não comecei de novo não, velho. Aê, boa, não comecei de novo não, velho, graças a Deus. Boa, rapaziada, eu vou continuar dando essa parâmetro, mano, falta só dois só, mano, ó. Dois só, estamos na japonesinha aqui já. Rapidão, né, zé, zé, nessa bagaça, velho. Deixa eu aumentar um pouquinho, diminuir um pouco o som do jogo aqui, rapaziada, o jogo é muito alto, velho. Pode jogar com você esse jogo? Rapaziada, eu vou jogar o modo história, meu lindo. Você tem um Blur ou, Thomas? Você tem um Blur? Você já baixado esse jogo aqui já, mano? Ou não? É que eu vou jogar o modo história agora, meus gostosos. Ah, vou jogar esse aqui mesmo, mano. Glacear, é, bora. É por tempo essa bagaça, velho. Aí, bora. É por tempo essa bagaça, mano. Tô abaixando. É que eu tô jogando o modo história, tá ligado, rapaziada? Tô tentando zerar. Assim que eu terminar de zerar ele, eu vou partir pra outro jogo, mano. Eu vou zerar outro jogo no canal, velho. Tá ligado? Eu tô zerando vários jogos, mano. Vê se a câmera tá atrapalhando vocês aí, velho. Vê se a câmera tá atrapalhando aí, mano. Deixa eu ver. Se tiver alguma coisa em cima, a Ibican estiver em cima de alguma coisa, eu troco de lado, mano. É, atrapalhando sim, rapaziada. Deixa eu trocar de lado aqui a Ibican, tirar de cima aqui, velho. Vocês não estão enxergando nada o placar aqui, mano. Deixa eu colocar aqui do lado aqui, ó. Pra vocês poderem enxergar, velho. Ae, boa. Ae, moleque, corte. Agora vai. Ae, agora foi, moleque. Vamos embora, rapaziada. Tem que pegar só esses pontinhos. Pegar esses pontinhos marutos aqui, suave, na nave. Foda, como eu tô muito alto no bagulho, aí fica muito mais difícil, mano. Ai, não, 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 não Esse temposinho, mano. Esse temposinho embaçado pra caramba, velho. Olha isso, olha isso. Fica impossível. Chegar a hora que fica impossível, velho. Fica impossível ele jogar, velho. Impossível, mano. Muito difícil, velho. Tem que pegar os minutos certinho, certinho, tá ligado? Brother Restart aí, mano. Mas foi certinho. Foi pegando de sequência, sequência, sequência. Aí o bagulho não vai, mano. Deixa eu aumentar um pouquinho a bicaminha, rapaziada. Tá suave a bicaminha pra vocês aí, mano? Tá suave? Vamo aí, boa. Agora foi, mano. Só só tem aqui no da bicaminha pra vocês me ver com essa cara feia, minha. Derrapa não, cara. Derrapa não, velho. Tem que fazer com o bagulho certinho, mano. O que importa aqui é mais o tempo, mano. Porque não importa a drill, não importa nada, velho. Caramba, esse tempinho não vale nada, hein, mano. Vai, vai, vai. Pega o tempo. Afimaria, doido. Ah, velho. Não peguei, velho. Falou que é frenético, meu nome. Boa, molecote. Mais um bagulho de fãs, velho. Aí, já era. Caramba, as cubas saem certinho a minha, velho. Tá maluco? Aqui é piloto, de verdade. Pô, naquele pique, mano. Pegou os velodinhos certinho, mano. Não fudeu, velho. Aí, peguei pelo menos uns quatro, velho. Pô, super difícil, velho. É o que? É blur, rapaziada. Esse blur aqui, rapaziada, tô jogando só o Mod Store, tá, rapaziada? Eu vou jogar só o Mod Store, beleza? Não tô jogando online, não. Fechou? Com ninguém, na verdade. Tô jogando só o Mod Store, fechou? Tô baixando a loja PKGI. Boa, rapaziada. Cara, não abaixo nenhum jogo na loja PKGI, rapaziada. Eu abaixo jogo na loja Zook Store mesmo, mano. Zook Store e algo do tipo. Ou em outra loja, tá ligado? Outras lojas, tipo a Thanos, esses bagulho, mano. Mas eu não abaixo na PKGI, não, mano. Eu abaixo na PKGI, mano. Não parece que o jogo vem corrompindo, tá ligado? Sei lá, velho. É estranho, mano. Boa, agora a destruição, mano. Cara, a destruição eu sou péssimo, mano. Eu sou péssimo demais na destruição, mano. Vamos embora, velho. Esse é o carrinho mais tranquilo de jogar, mano. Mais fácil, mano. Se embora, seus gostosos. É hoje que não vai zerar essa bagaça, rapaziada. É hoje que não vai zerar essa bagaça velha, mano. É hoje, seus gostosos. Rapaziada, se a Ibicante vai atrapalhando alguma coisa aí, rapaziada. Vocês me falam, tá, rapaziada? Não deixa de falar. Não, mano. Eu falei, ô, se a Ibicante tá em cima da coisa tal, tal, tal. Aí eu vou lá e tiro e coloco em outro lugar, beleza? Bom, aqui é só pra destruir carro, rapaziada. Aqui só destrói carro, só, mano. Só tem que ficar destruindo os carros só. Foda que é carro forte pra caralho. É que vagabundo, mano. Eu logo solto um bagulho atrás, mano. Parece que tá cagando essa porra. Ah, jogo, eu desviei, jogo. Porra, jogo, tá de sacanagem. Ah, olha esse jogo, mano. Olha esse jogo, velho. Agora ferrou de verdade. Tô muito miado. Agora até matar os caras. Pô, velho. Que merda, velho. Não tá aparecendo o blur na minha azuco. Achei, boa, rapaziada. Tem que procurar certinho, rapaziada. Procura certinho, meus linhos maravilhosos. Procura certinho. Que vocês vão achar, rapaziada. Inclusive, eu abaixei o blur lá, mano. Abaixei o blur na azuco, mano. Boa, ganhei só três, mano. Eu vou dar rematch, rapaziada. Eu vou dar rematch, rapaziada. Aceleração. Vou usar essa van aqui, mano. Vamos ver se a van vai me ajudar aqui em alguma coisa, vai. Vamos ver se a vanzinha vai me ajudar em alguma coisa, manitos. Manititos. Mano, eu tenho que colocar cinco luzes, mano. Cinco luzes, duzentos pontinhos, mano. Lembrando que a gente tem que pegar fãs, tá, rapaziada. Fãs pra poder... Pra passar de outro pra outra... Outro chefão. Outro... Outro chefe, na verdade. Ah, vai começar com a putaria já, velho. Ah, olha esse jogo, mano. Olha esse jogo, velho. Outro chefe, na verdade. Pô, velho. Ah, velho. Errei todos os meus tiros, mano. Ufa. Meu amigo, quase eu vou... Ah, olha isso que jogo troll, velho. Cara, entrou um bicho bem na minha cara, velho. Cara, eu só fico só com três, mano. Boa, moleque, ó. Boa. Sabia que ia tomar essa. Vai, fio. Vai, vai, vai. Chega nos caras. Ah, olha isso, mano. É pra me fuder mesmo, de verdade. Já era, perdi. Ah, já era, perdi. Caramba, pelo menos com quatro agora, velho. Vai durar muito. Vou baixar, não. Não precisa baixar, não, rapaziada. Não precisa baixar, não. Você baixa, você gostar do jogo. Se você gostar do jogo, você abaixa, meu lindo. Aí eu tive que zerar meu play ontem. Caramba, o que aconteceu, Thomas? Deu... Corrompeu o arquivo. O que foi, irmão? Gostoso. O que foi que aconteceu, maravilhoso? Corrompeu o arquivo. O que aconteceu, meu lindo? Boa, nós temos que pegar muito fã, velho. Aê, moleque. Ganhamos suprinha, moleque. Corte. Boa, HRVR, alguma coisinha. Ouça, eu tive que formatar meu play. O rei não... Não tava iniciando e não dava pra instalar de novo. É, mano. Já aconteceu isso comigo já, Thomas. Já aconteceu isso comigo já, velho. De o rei não quer ativar, velho. Aí tem que fazer isso mesmo. Tem que tirar tudo de novo e fazer tudo de novo, mano. É uma droga mesmo, velho. Se embora, rapaziadinha. É hoje que não é zero essa bagaça véia. É hoje, é hoje, é hoje. Rapaziada, depois, mano, eu vou ter que zerar também os jogos mortais, mano. Os jogos mortais não terminei ainda de jogar aquela bagaça véia, velho. Não terminei de jogar aquela bagaça, mano. Joguei magnífico, ó. Gráfico essa lá, até. Caramba, logo a Ferrarona ali no meio. Tá, poxa. Agora sim. Agora é meu forte, agora. Corridinha básica. Foda que a corrida é ilegal, né? O bagulho pode estar... Olha o tanto de carro, velho. Tem mais de... Tem 15 carros aqui, mano. Ai, Ferrou. Boa, 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 boa. Boa, velho. É isso que é ruim ficar perto dos caras, mano. Os caras ficam gastando os bagulhos em você, mano. Uma droga, mano. Ah, daqui. Os caras lá batem na quina. Boa, rapaziadinha. Pega o... É agora. É agora, molecote. É agora. Não, sai. Boa, molecote. É agora, molecote. É agora. Boa, consegui defender. Agora, molecote. É agora. Então, você tem que pegar um bagulho pra me reviver, mano. Vamos ao meu carro, na verdade. Reviver. Como que eu jogo de luta. Ah, velho. Olha as ideias, mano. Caramba, você tem certinho, menor. Ah, velho. Não, não deu pra fazer o negócio. Meu amigo. Ah, velho. Que isso, mano. Ah, velho. Olha essa virada, mano. É pra matar, velho. É pra matar, velho. Meu pai do céu. Sai daqui, velho. Meu Deus. Choquinho é pra matar, velho. Deixa o saco. Olha isso. Parceiro. Ah, não, velho. Não, 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 não. Isso não pode estar acontecendo. Não, 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 não. Acabou. Acabou, mulhercote. Boa. Tô baixando o meu dezenove. Falou, vou comer e assistir série. Me responde. Não, de boa, Thomas. É nóis, meu gostoso. É nóis, meu lindo. Um beijão pra você, meu gostoso. Tamo junto aí, ô Thomas. É nóis, meu lindo. Os meninos maravilhosos. Simbora, rapaziada. Continuem. Cara, só pegamos cinco luzes, hein, rapaziada. Cinco luzes e zonas gostosinhas, mano. Gigante. Eu ia falar gigantesca, velho. Ah, velho. É gigante não, velho. Tops, mano. Boa, liberamos mais outro oponente pra nós, mano. Carver detesta perder. Ele se bater com o beco e ombro pra ganhar. Tops, top. Troca de cor. Nossa, a cor tá feia pra caramba. Cor feia da bexiga, velho. Cadê essa cor mesmo, vai. Meu parceiro. Bora, classe A. Corridinha gostosa, mano. Classe A melhor do jogo, rapaziada. Classe A é a melhorzinha. A mais gostosa, mano. A classe A melhor é a mais gostosinha do que tem no jogo, mano. Vamos ter que pegar cinco luzes, mano. Tem que ir primeiro pra pegar cinco luzes, né. Bora, áudiozão gostoso. Caramba! Cadê, tirou o escudo aqui, já vai ficar safe, hein, mano? Ficar safe. Agora não tá mais safe. Lá eu tô indo no troco já, velho? Mas lembrando que não dá pra escolher dificuldade de jogo não, velho. Não tá nem difícil, não sei de que porra que tá, velho. É o jogo que escolhe, mano. Nossa, a gente... ah, peguei o fã, pelo menos. Estou encirrado com o cara ali Estou encirrado com o maluco ali Ele passou de mim O vagabundo adestrado Conseguiu passar de mim Sai de trás dele que ele taca a trap Boa Passamos do vagabundo Calma, Thomas Só segura e espera um pouquinho Aqui na corrida está foda Você conhece a série Tem Ulfis e é de lobisomem E é caçador de lobisomem e é muito foda Cara, eu pretendo assistir, eu vejo no Prime Video Bora agora, surpresinha para você Vixe marido, do nada o cara caputou Que porra é essa? Estou com o negócio de reviver de volta Fazer um dano no inimigo Boa, já pegou nele lá já Hoje eu estou bom nas trepas, rapaziada Hoje eu estou gostoso, mano Salve, salve Black White Black White Está jogando online o Blur? Não, rapaziada Eu estou jogando só uma história, meu lindo Por enquanto, só uma história só Depois eu vou jogar online com a rapaziada, mano Quero ver online desse jogo com a rapaziada Só uma história, meu lindo Estou considerando uma história do jogo, mano Ah, velho, meu pai, velho Vou jogar essa bosta assim mesmo, velho Vai encher linguiça no inventário de poder? Não dá não, velho Só uma história, o Black Só uma história, meu lindo Depois que eu vou jogar online com a rapaziada Não era pra trás Não Pegou já lá uma coisa Pegou já no cara Consegui desviar Pelo menos o retrovisor aqui serve pra alguma coisa, né, mano Tem que ter retrovisor de jogo de caos Que é tudo borrado, velho Pera, tu lembra de mim ainda? Não, não lembro, Black Eu não lembro, não, meu gostoso Coquinhas tuas, meu lindo Revela este para mim, marito Boa, cinco estrelas, moleque Cinco luzes, na verdade, né Eu chamo de estrela, velho Mas é luzes, rapaziada Que chamam, é luzes Eu tenho que assistir essa barrinha de rank de fãs aí Pra poder passar de fase, mano Ah, o Black Highlight Tô ligado, velho Tô ligado, Black É nóis Agora eu lembrei sim, mano Por causa do Highlight, mano Lembrei só por causa do nome Highlight, velho Não, não ia lembrar, mano Ah, velho Destruição não, velho Destruição não, velho Destruição eu sou muito ruim, velho Nesse jogo de destruição, velho Afimaria Que cor ruim da poxa Meu amigo Vou escolher o Ford GT, vai Essa bagaça, velho Mudeu não, é porque tava muito longo Ah, sim, de boa, Black Highlight É nóis, mano Black Riot Black Riot Seja bem-vindo aí, meu gostoso É nóis Cara, pretendo assistir, eu tomo Essa série aí que você falou, mano Tinha Ulfes, mano Pretendo, velho Mas não tanto Muito, muito, muito Mas eu pretendo assistir, velho Dá uma chance pra série Quando vocês forem muito fãs de série assim, não, velho Vem embora, rapaziada Agora é só destruir os calos, mano Tomar que isso... Ah, eu quase já tomei na rabijabiraca agora Agora foi sorte minha Agora eu tirei dois calos sem querer ali, mano Meu amigo Vai, Ford Meu Deus Que demora Que demora, meu parceiro Olha que demora, mano Carro lento da poxa Nossa, carro muito lento, rapaziada Meu Deus, mano Ah, não, velho Ah, velho Tá de sacanagem esse carro, velho Meu Deus Esse carro é horrível Boa Carro forte, hein Ah Tem que mirar e tem que... Tem que mirar certinho Tem que pegar os bagulho Ai, caramba Ferrou Meu Deus Esse cara aqui é horrível, rapaziada Meu Deus, mano É os... Tu joga a BO2 Jogo, rapaziada Jogo sim Salve, Pedrão Beleza, meu gostoso Isso aqui é o Pedrinho Herobrine Tamo junto, Pedrinho É nóis, meu gostoso Vamos ler Mano, eu juro que prefiro que me chame de Black Black Costume Ah, sim De boa, rapaziada De boa eu chamo Mudou não Porque tava muito longo De boa, Black É nóis, gostoso É os... Lê meu comentário Tô lendo, meu gostoso Eu pretendo assistir, ô Thomas Pretendo assistir o Team Wolfs, mano Pretendo, meu gostoso Os... Tu joga a BO2 Jogo, mano Me tomei no cu agora Ah, mas esse carro aqui é muito ruim, rapaziada O carro aqui é muito ruim, velho Olha isso Ah, ruim demais, velho Ainda peguei... Ainda peguei quatro luzes ainda, velho Quatro luzes na cagada, velho Bora jogar na próxima live? Beleza, rapaziada De boa, de boa, de boa Na próxima live a gente joga, beleza? Só amanhã aqui não Amanhã é live mobile, beleza, Black? Amanhã eu vou jogar Free Fire É... Só jogo mobile, tá ligado? PUBG, Free Fire Brawl Stars Vários jogos, mano É um dia só pra PS3 e um dia só pra mobile Um dia é pra PS3 e só mobile Amanhã é só... Amanhã é só mobile Hoje é só pra PS3 Beleza? E hoje eu aproveito pra zerar os jogos, mano Que eu coloquei pra zerar E não tem... Não tem... Não tô zerando Porque, rapaziada Você quer jogar só o GTA e Call of Duty GTA e Call of Duty Aí eu tô tentando separar um tempo pra jogar, tá ligado? Vamos embora, mano Aí, moleque Ó, de corrida Agora a corrida é com o pai Corrida é com o pai Corrida é com o papai, velho Bora sim, meu lindo Eu cansei de jogar GTA 5 Pô, velho Todo mundo tá cansando, velho Até eu tô cansando, velho De jogar GTA 5 Calma, rapaziada Fui espirrar, rapaziada Foi mal, velho Vou dar uma espirrar Eu mutei o microfone Pra vocês não ouvirem Meu espio de animal Vou voltar a jogar só no PC Ah sim, moleque É nóis, meu lindo Mas tem que acompanhar o canal, hein? Gostoso Acompanha o canal, meu lindo Maravilhoso Os mods estragam o jogo É, por isso que a Rockstar vai desligar, mano Mas tá suave Tem GTA 4 Tem o... O White Dog Tem o Red Dead São bons pra caramba Opa! Minha não, safado Pô, em mim não Filho, em mim não Sai fora Vai, é agora É agora É agora É a hora Boa, mulher Boa, mulher Cote Começa aí, mulher Cote Desculpa Não tem nada contra você, velho Foi mal, mano Mas eu vou ter que te empurrar, velho Posso te empurrar Posso, posso te empurrar Posso te empurrar Esse cara tá colando em mim aqui, velho Pô, velho Que burrice minha, velho Meu amigo Tá acirrado isso aqui, meu parceiro Cobre Posso te empurrar Posso, posso te empurrar Cara, tem que fazer uma curva excelente E espetacular, velho Com essa aqui, ó Tá aí cortando geral Nossa, que vagabundo Se eu tô escudo Ah, que drogas Essa era a merda do carro Cobre Aí, eu tô em segundo Boa, primeiro Eita, caramba Pô, mulher Cote Vai Ufff Double Boa Joga, joga Já mete lá Já mete lá Ó, os caras Taca frenético aqui, hein Menor Ah, velho Vai, vai, vai Vai, vai, pega o negócio Você viver Boa Ó, o cara tá com o Viper, mano A Viper é muito Corre pra caramba, velho Mas não o melhor que o meu carro Boa, moleque Cote Boa Agora sim, moleque Cote, vai Pega um pouquinho aí do raio Vai, vai É agora, vai É agora que o Viper Se esse raio não tivesse aqui Vai, vai, vai 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 Estoura o motor Boa, moleque Nossa, o vagabundo tá aqui, velho Ah, velho O chifrudo tá aqui, mano Ah, velho Olha que chifrudo, mano Olha que chifrudo, velho Ah, já era Perdi Ah, velho Tá de sacanagem, mano Ah, velho Tá de sacanagem, velho Mano, imagina um GTA GTA Online na versão de PS3 e PS4 Caramba Aí sim, mano Seria pica Seria gostoso, Black Seria excelente, mano Pô, mano Impressionante que os caras fizeram o GTA San Andreas Pro PS4 e o PS5, tá ligado Mas só que, tipo, o problema é que os caras ficam mal feitos, tá ligado Muito mal feitos, mano O APC também fizeram É... Nossa, eu tinha esquecido de dar like e ativar o sininho Fui desumilde Pô, relaxa, meu gostoso Tipo, acontece Por isso que eu falo sempre, rapaziada Quando você chegar na live, vai deixando o like Deixa o like, ativa o sininho e se inscreve no canal, meu gostoso Guarda aqui, velho Meu pai de céu Os caras querem me beijar, velho Porra, velho Tá saco, sai me cortando Poxa, que suruba do caramba que tá ali no meio, hein, mano Meu amigo Que suruba, hein Um raiozinho aí pra dar uma emoção melhor Sai, velho O cara tá me pensando na parede Sai da frente Que vagabundo, mano Chifrudo Ah, velho Olha esse corno, mano Fala se o cara é um corno, mano O cara desse é um corno manso, velho Olha isso, mano Os caras chegam estrupando e pronto Acabou, mano Parece que ele tem mais carro do que o vaginal, hein Os 18 carros, mano Na última coisa eu tive que ter 15 Um vagabundo sem mãe mesmo, né Ai, toma essa aí, então Vagabundo Nada, velho Esse cara tá na suruba legal ali, mano Ah, velho Ah, não, velho Ah, não, velho Não Pô, é o maior sacrifício pra chegar naquela Em... Em... Em décimo, mano Pô, velho Não dá aí, então Tô soltando os relâmpagos, velho Tô soltando a base na merda dos relâmpagos Mas os caras são os corno mesmo Achei frudo mesmo Sem mãe Nossa, tô com um pontinho só, velho Ferrou Tô fazendo o cara de escudo aqui, velho Olha isso Só mais um hitzinho e eu já morro, mano Nossa, foi mal, cara O cara ali quase morre também, mano É agora Agora é a hora Sai da frente Ah, velho Ah, não, velho Ah, velho Chifrudo Pô, é aqui na tensão de querer cair primeiro Dá saudade Passa esse corno Tá, poxa Logo um murrão ali no cara Boa, molecote É agora, moleque Agora eu se consagro Boa, rapaziada Segura um pouquinho aí no chat, rapaziada Segura aí, segura um pouquinho, meu gostoso Boa, molecote Agora Agora o povo se consagra, molecote Agora o povo se consagra Não, isso não pode estar acontecendo Isso não pode estar acontecendo Ah, velho Olha esse jogo, mano Despirocado, mano Despirocado, meu irmão Ah, não Ah, não, velho Ah, velho Olha esse jogo, mano Ah, velho Olha esse jogo, velho Olha esse jogo Esse jogo Esse jogo Como é que pode uma coisa dessa, véi? Como é que pode uma coisa dessa, véi? Despirocado do caramba, menino. Despirocado, mano. Jogo despirocado, mano. Meu Deus, véio. Não, depois eu passo essa porra, véi. Depois eu passo essa porra. Depois eu passo essa bagaça, véi, dessa corrida. É, 300 pau em um jogo, véi. Dá desgraça. Porra, véi. O jogo tudo bugado, tudo zoado. Não vale a pena, não, mano. Me estrupou o relâmpago. Porra, véi. O relâmpago me estrupou, véi. Vê logo 3, 4 em mim, véi. Já platinou algum jogo? Já. A saga todinha do God e a saga do Uncharted, mano. Só o Uncharted 3 que eu não cheguei a platinar. Só zerar, tá ligado? Agora o 1 e o 2 já platinei, já, do Uncharted, mano. Já a saga todinha do God, já. Do Chains of Olympus. Na verdade, do Ascension, né? Em cronologia, o Ascension até o God 3, mano. Mas na salve aí, pra... Ah, não, véi. Não, véi. Não, não, não. Não merece o meu salve. Não merece o meu salve. Não merece o meu salve, véi. Pedrão, não merece o meu salve por esse cara aí, mano. Esse cara aí. Eu vou falar o nome porque eu não vou cair nessa bagaça, véi. Boa, pegar logo esse GT aqui, ó. Mustanguinho. Mustanguinho da forró. E agora, moleque, ó. É agora, rapazinha. Deu agora. Rock e Golbri. Ô, mano. O Golbri é um arrombado, né? Não entra na... Não fica na live, né, mano? É um gostoso, gordo, suculento, mano. Ah, véi. De tempo, mano. Calma, rapaziada. Agora vai ficar mais estreita agora. Logo o tempo, véi. É tempo essa bagaça, véi. Ok? Pegar os tempinhos aqui, ó. Ixi, maria. Ferrou, véi. Ah, véi. Que isso, óbvio. Que isso, óbvio. Esse bagulho é mó fácil. Tranquilo. Fácil, cacete. Vem jogar essa bagaça, véi. O bagulho é difícil, mano. E olha que nem sei se tá no difícil ou coisa. Só tô estrupando o Nitro, mano. Só tô estrupando o Nitro. Caramba, tô esfolando o moto do carro. Meu amigo. Meu amigo. Ah, não dá pra pegar esses tempos, véi. Não dá, mano. Não dá pra pegar esses tempos, é bem raro, mano. Esses turbosinhos é principalmente, mano. É um inferno. Caramba, no finalzinho. Finalzinho eu peguei o negócio. Que merda é essa? Acabou o tempo. Como assim, véi? Vai, 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 vai. Boa, molecote. Ah, olha o jogo me roubando. O jogo me roubando. Vagabundo. Agora sim, me recuperando essa bagaça véia. Calmou, rapaziada. Calmou, meus gostosos. Calmou, meus ninos. Segura um pouquinho no chat, meus ninos maravilhosos. Espiracudos do Brasil. Segura um pouquinho no chat, meus ninos. O bagulho aqui tá... O pão tá torando, véi. O pão tá quebrando aqui. O pão tem que ser velocidade. Que velocidade, menino? O boi tá como? Naquele pique, moleque. Pique, moleque louco. O boi tá como? É freno de esquisidade. Veloz por iob. Veloz por iob. Aê, boa. Peguei pelo menos cinco luzes, pelo menos, véi. Mano, tu sabe algum jogo bom de dois jogadores para PS3, meus primos? Meus primos tá vindo de São Paulo pra mim. Pra minha cidade. Cara, tem o Resident Evil Raccoon City. Tem o The True, né? É True, né? É True que fala, né, mano? Que tem os dois caras de máscara, mano. Tem ele, tem o Resident Evil 6. Tem o Resident Evil 5. Que eu já zerei esses jogos aqui no canal, principalmente. Tem o Heart Clank também, que é bom pra caramba. Caramba, o Black. Tá muito bom. É um jogo que eu quero trazer aqui no canal pra jogar também. O Heart Clank. O Little Big Plank também, que o Pedrão acabou de falar. Tá ligado? Que é em português e é bom pra caramba. Dá pra jogar até de quatro pessoas o Little Big Plank, que é bom pra caramba. Não importa qual idade que seja, é livre. Cara, tem vários jogos. Tem o Resident Evil 5 também. Resident Evil 6. Deixa eu ver. O Resident Evil Revelation, que eu quero trazer também no canal. Jogos de luta. Tem como Street Fighter, Tekken 6. Cara, tem vários. Biblioteca gigante do PS3, rapaziada. Gigante, velho. Muito grande, velho. Boa, moleque. Só mais seis mil fãs, rapaziada. Parece passar. De arranca. Salve, Luanzito. Beleza, parceiro? Alan. Alan, clone? Pô, não é Alan, rapaziada. Não é o Alan, meus gostosos. Não é eu, ofiseira, velho. Meu Deus, velho. Tô da hora. Não é eu, velho. Meu Deus, velho. Meu pai. Salve, Luanzito. É nóis, meu gostoso. Meu lindo. Meu príncipe lindo, maravilhoso da minha vida. Grande salve, mano. Um salve pra vocês, velho. Maravilhoso. É, o Rayman Legend, mano. Tem o Rayman Legend também. É bom pra caramba, dá pra jogar de quatro pessoas. Caramba, essa gente de rover aqui. Tá bonitona, hein. Gostoso. Tá gostoso. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, vou logo pegar o Suprinha, rapaziada. O Suprinha tá gostoso também, mano. Mas eu pego o Nissan. Ah, não sei se eu pego aqui, mano. Vou variando de carro, rapaziada. Vou pegar essa Ford. Vai pegar o Fordzão, vai. Não é. É o ofiseira, rapaziada. É o ofiseira que ele tá falando, mano. Cadê a carro, arrombado? Porra, velho. Olha o meu gostoso, maravilhoso. Você consegue entender, meu príncipe maravilhoso? Consegue botar na sua cabeça que a carro só serve quando eu vou jogar uma história com outro inscrito. Você entendeu? Quando eu vou jogar história. Eu não vou jogar online, né? Com carro, meu lindo. Meu amigo. É um gostoso, maravilhoso. É um pirocudo mesmo, velho. Tá com a mente despirocada mesmo, velho. Só pode, velho. Ah, velho. Tempo de novo? Não, mano. Cara, o tempo de novo não é concentração máxima. Ah, não. É destruição, velho. Boa. Nossa, né? Essa faz aqui não, velho. Meu amigo. Que drift gostoso agora, hein? Que eu fiz, ó. Vocês viram isso? Viram isso? Viram isso? Então, é só o ofiseira que faz. Boa. 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 Caramba, tem lá algumas montanhas aqui, velho. Um gigantesco, velho. Olha isso. Esse carro derraba pra caramba. Ah, velho. Olha isso, velho. Ah, velho. Olha esse carro, velho. A ferragem bateu agora. Carro ruim da poxa, velho. Nossa, mano. O carro é muito ruim, velho. Blur sim, rapaziada. É o blur, rapaziada. Cadê a carro? Eu não sou inscrito. Fala... Fela da égua. Chocotico. Não vou falar nada, chocotico. Eu não vou falar com você não, meu príncipe. Eu não vou falar com você não, meu irmão. Meu gostoso, maravilhoso. Sim, rapaziada. É o blur, meu lindo. É o blur, meus gostosos. É o blur. É o blur, meu gostoso. É o blur. Vou tocar aqui, bom, mano. É, eu escolhi o suprinho. Vai, vamos ver se o suprinho vai dar conta, velho. Esse blur eu joguei pra cacete. Pô, velho. O blur é muito bom, velho. Eu recomendo, rapaziada, que eu nunca jogo esse jogo. Teste, por favor. Teste. Eu não vou falar nada, não, mano. Eu nunca zerei o modo campanha. Estou zerando agora. Mas... Miss Force, Speed, Sola. Cara, esse aqui parece uma corrida mortal, mas só que... Modesto, tá ligado? Moderno. Boa, os caras já apareciam ali já. Então vai levar a espirocada. Cara, o que que acontece que o carro derrapa, mano? Meu Deus, velho. Não tô derrapando. Vai, do céu, velho. Tem que... Pô, a maior rampona do caramba. Mó rampona do caramba. Nossa, já passou a espirocada. Pô, né? Boa. Agora eu tô sendo o estilo de boa. Aí, agora sim, hein, moleque forte. Ah, eu peguei essa, hein, velho. Tinha pegado essa, velho. Olha o jogo roubando. O jogo me despirocando aí, ó. O jogo coloca o bagulho lá no outro lado, só pra tirar a linha de tiro. Caramba, eu consegui recuperar o tempo de novo, mano. Meu amigo, eu tô conseguindo recuperar o tempo toda hora, velho. Você é louco? Toda hora recuperando o tempo. Fodástico. Para de se mexer, filho de égua. Para de se mexer, velho. O carro fica sambando na pista, velho. Meu pai do céu, mano. Eu dou um tiro, o cara fica sambando. Parece que tá na escola de samba, porra. Meu Deus, mano. O carro fica assim, ó. Fica assim, ó. Fica assim, ó. Estou tentando acertar o carro, direitar o carro, o carro derrapando igual uns prestando sabão, velho. Não dá pra mirar o tempo de dirigir, tá ligado? É complicado, mano. Vocês deviam estar aqui jogando, mano. Pra vocês verem como é que é, velho. Agora sim, corridinha. Na praia. Excelente, velho. Aí, agora sim. Agora esse carro é apropriado pra esse tipo de terra, mano. Pra esse tipo de terra. É carro feito pra isso, velho. Pra areia, terra e asfalto, velho. Mustangon, mano. Mustangon. Simbora, gostoso. Simbora, meus ninhos maravilhosos. Porra, Mustangon vai comer insulto agora. Não, 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 não. Foi mal aí, velho. Essa não é a posição do Fizeiro, velho. Cai em último. Caramba, essa corrida aqui parece a corrida do Velocirioso. No túnel. Tem assim de Velocirioso, tá ligado o que eu tô falando. Caramba, foi mal aí, cara. Foi mal aí. Aqui não tem... Hum, eu vi só o cara soltando o raio. Meu amigo. É agora... Caramba, que espaço que eu dei da rapaziada, hein. Que espaço que eu dei da rapaziada com o Mustangão, hein, velho. Meu amigo, o Mustangon já tá engolindo geral. Geral. Opa, outro presentinho pra vocês aí. Boa. Outro presentão. Outro Turbowski. Meu amigo. Outro presentinho gostoso. Gostoso. Mais um Nitrofis pra nós. Meu amigo, ferrou. Meu amiguito. Como assim, ele, manito? Opa. Mais uma Trapzona pra eles aí. Pra ficar bem manso. Entrando no túnel. Vou direito esse carro, velho. Meu amigo. Passar esse negócio aqui que eu não vou usar, né. Vou usar isso. Não precisa. É só na frente, só mesmo. Turbão. Vou botar pra esfolar o motor agora. Pega aqui o negócio pra ir viver. Aí, boa. Agora sim. Agora é que posso ficar o Turbowski, né. Tá na pista reta, velho. Agora pode esfolar com o motor, velho. Ah, não tem como eu tirar esse raio. Pô, ganhamos, moleque. Boa. Ganhamos, moleque. Essa foi só o suave, mano. Mustangão deu conta suaveira. Deu uma vantagem ali insana ali no comecinho da corrida, velho. É, na metade da corrida. Deu aquela... Aquela apelãzinha. Aquela negócio apelão, tá ligado? Apelãozinhão, tá ligado? Bem gostoso. No metade da corrida. Então, mas suave, mano. Boa, não liberamos o último, rapaziada. O último tem que ser 280, velho. 280 negócios desses aqui. O máximo disso aqui, o total disso aqui tudo, é 450. Eu tenho que pegar 280 desses luzes aqui, mano. Poder passar de oponente, mano. Vou fazer o seguinte, mano. Curse. Cara, esse curse aqui eu vou pegar... Eu vou tentar fazer... Eu vou tentar fazer esse cair primeiro, velho. Essa bagaça, velho. Simbora, rapaziada. Agora, mano. Agora o Mustangão vai dar conta geral. Vai tacar a vara em geral, velho. Mustangão como? Naquele pique, velho. Simbora, rapaziada. Rapaziada, se eu vi algum barulho de fundo, rapaziada, é porque tá com... Tantando parabéns aqui de uma moça aqui, amiga da minha mãe. Aí vocês vão ver um barulho de fundo, tá ligado, rapaziada? É a minha mãe cantando parabéns aqui pra moça aqui, mano. Ela comprou um bolo lá e tá cantando parabéns, mano. Caramba, que derrapão na moça que eu dei agora. Meu, ah, velho. Olha esses caras, velho. Já tá roubando. Tá roubando já, velho. Começaram roubando, velho. Já tá começando assim, rapaziada. Já na agressividade, velho. Vai com calma, meus gostosos. Vai com calma. Pô, faz essa aí pra ficar bem manso, então, vai. Na pista reta, filho, o Mustangão já engole todo mundo, filho. Na pista reta, o Mustangão já engole todo mundo. Ela tá em primeiro já. Ela tá em primeiro, ela tá em primeiro. Vai embora não, vai embora não. Vai ficar aí, meu parceiro. Vai embora não. Sai, 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 sai. Esse cara tá colando de volta já, velho. Esse cara tá raçudo. Vixi, Maria. Nossa. Passou as pães esse cara, hein. Quase ele pega o negócio. Bora, é agora. Agora eu preciso tomar engolir de novo, mano. É agora como se eu gostei. Engoliu um já. Tá pegado, vamos pegar esses raios, mano. Vai, pelo amor de Deus, mano. Só atrapalha essa bagaça velha. Agora vamos dar aquela vantagem zona monstra. O Mustangão... Ó, aqui só pega raio, né, mano. Pelo amor, velho. Agora eu tô percebendo. Agora eu tô percebendo. Aqui só pega só raio, mano. Aqui só pega só raio, mano. Cara, o raio quando eu soltasse era pra ser lá nos caras, né. Não sei, não na minha frente em primeiro, tá ligado. Já vai recuperar. Boa, Turbowski. Recuperando. O cara tá chegando com tudo. Os caras esfolam no raio, hein, mano. Meu pai do céu. Vamos ver já. Pelo menos os caras vai cair, pelo menos. Não! Que vagabundo, mano. Que lixo, mano. Que lixo, velho. Que lixo esses malucos, mano. Mano, é muito roubão, velho. Os caras estrupam no raio, velho. Os caras estrupam no raio, velho. Os caras estrupam. Meu pai do céu, velho. Nossa, mano. Os caras estrupam no raio, mano. Não dá, não tem como. Tem raio pra todo lado, mano. Meu amigo, que merda é essa? Cai daqui, velho. Abra espaço, velho. Agora sim solta o raiozão, mano. O raiozão aqui tá suave. No nada o cara solta o raiozão na frente e pega nele. Foi mal aí, cara. Boa. Ah, tem até um momiado aqui já. Ah, velho. Por que tudo em mim, velho? Só porque eu sou preto, mano. Meu Deus, velho. Todos assistam. Os pilotos só podem ser brancos, velho. Só podem. Pai do céu, velho. Por favor, carinho, não derrapa não, velho. Olha isso, velho. O bagulho nem vai em mim. O bagulho pega em mim. Olha isso, olha isso, olha isso. Ah, velho. Meu pai, mano. Olha isso, mano. Que arrombato, mano. Escroto, mano. Sai da frente, mano. Chifrudo. Olha isso aí, vai. Tá bem, mano. Isso aí, vai. Pô, pegou dois essa bagaça, pelo menos. Agora ferrou, velho. A última volta. Ah. Tinha que ser, né? O vagabundo. Tinha que ser o vagabundo. Chifrudo, corno. Ah, não, filho. Agora eu pego na velô. Agora eu pego na velô. Agora eu pego na velô. Nossa, velho. Olha o tanto de raio, velho. Olha isso, mano. Não para de vir raio. Não para de vir raio. Não para de vir raio. Não para. Não para de vir raio. Agora eu ganho essa bagaça velha, mano. Quer ver os caras me passarem? Agora eu ganho. No finalzinho ainda peguei um raio ainda, mano. Mano, é a pista do raio, velho. Meu Deus, só tem raio. Só tem raio nessa bagaça velha, mano. Só raio, mano. Puta madre, velho. Só raio. Que bosta, mano. Aí, simbora, rapaziada. Meu parceiro, velho. Só raio, mano. Aí, boa. Subi de rank pelo menos um pouquinho, né? Pô, libera, por favor, velho. Por favor. Libera outro ponto, vai. Aí, boa. Coupe. Vou ter que liberar outra missão, velho. Por favor, para mim, mano. Ah, velho. Por favor. Ah, não liberou, velho. Ah, velho. Meu Deus. O jogo é muito injustiçado comigo, velho. Vou fazer uma corridinha, velho. Por favor. Cara, eu vou fazer essa de tempo aqui, velho. Ah, de tempo deve ser suave, mano. Vou fazer essa aqui, ó. Com esse carro, velho. É esse carro que ainda vai coisar, velho. Salve, Renan Lincoln. Beleza, meu gostoso? Eu tenho Xbox 360, mas não tenho uma TV. Caramba. Aí ferra tudo, meu gostoso. Comprei qualquer TV, meu lindo. Tem na Feira do Rolo. Na Feira do Rolo é baratinho, mano. Na TV, mano. Tá ligado? Na TV de LED 20 polegadas, 30 polegadinhas, tá ligado? Ou de 25, tá ligado? É baratinho. Deve ser uns... Depende do cara, mano. O cara que for fiafaco, o cara vai cobrar acho que 80 contos, ó, mano. Baratinho, velho. E faz tempo que eu não tenho Xbox, mano. Tô com saudade, mano. No Xbox 360 que eu tinha, tá ligado? Muito bom. Agora sim, essa direção desse carro aqui tá gostosa, mano. Agora sim, velho. Agora vai, moleque. Agora vai. Agora só vou só na aceleração. Só quando eu estiver muito reto, rapaziada. Quando eu estiver muito reto, aí sim. Nossa, não peguei o tempo, mano. Caramba, que droga, velho. Não peguei a porra do tempo. Calma, rapaziada. Calma, só um segundinho, Manitos. Só um segundinho, Manitos. Só um segundinho. O pai tá frenético aqui, velho. Passou 19 segundos, mano. Passou 19 segundos, fica 30, mano. Aí, boa. Boa, fica na pista, velho. Por favor, mano. Fica na pista, velho. Boa, fica na pista, velho. Por favor, mano. Isso, fica na pista. Por favorzinho, velho. Cara, mas tem que pegar ouro, rapaziada. Tem que pegar ouro agora. Pegar as cinco luzes ali em cima, tá vendo? Vocês estão conseguindo enxergar ali as luzes em cima? Vai ser que pegassem pro luzes, velho. Meu Deus, velho. Ah, velho. Não deu tempo, mano. Caramba, que droga, velho. Um tempinho a mais aí. Cara, eu devia ter usado o turbo só agora, velho. Aqui dá um turbinho. Ah, velho. Ah, velho. Meu Deus, velho. Salve, canal dos otakus. Beleza, meu gostoso? Mas você tá, canal dos otakus? Só um segundo, rapaziada. O bagulho tá frenético aqui, mano. O bagulho tá muito frenético, velho. Meu amigo, o bagulho tá frenético. Tá fritando aqui, velho. Caramba, mano. Parece que é impossível, velho. Rapaziada, eu vou focar só pegar só esses reloginhos, mano. Isso vai dar bom, mano. Acho que só pegando esses reloginhos que vai dar suado. Ah, eu não consigo chegar só dizendo 9 segundos, mano. É um gobrão mesmo, hein, mano. Bora. Ah, só 19 segundos, velho. Fica no chão, fica no chão. Fica no chão. Ah, velho. Não dá, velho. Não deu, não deu, não deu, não deu, não. Ah, não deu, não, rapaziada. Tem que dar o restart de novo, mano. Salve pro Sodai aí, mano. Tamo junto, Sodai. Um beijão pra você, meu lindo. Seja bem-vindo, mano. Você é muito bom. Cara, obrigado, Renan. Tamo junto, meu lindo. E aí, o sumido tá aqui de novo. Boa, canal do Otakos. É nóis, meu lindo. Grande salve pra você, meu gostoso. Um beijão pra você, meu lindo. Grande salvezão do Ofizeira. Salve pro canal do Otaku, pro Sodai e pro Renan. Se eu não dê o salve pro Renan. Tamo junto, rapaziada. Um salvezão, mano. Tá nada, tá sumido não o canal do Otaku. Tá parecendo mais que outros, vários inscritos aí, mano. Tá gostoso, mano. Tá gostoso. Pô, rapaziada. É muito frenético isso aqui, mano. É muito frenético, velho. O Otaku tem que pegar certinho os tempos, mano. Certinho, velho. Meu amigo. Bom, vou acumular esses tubos aqui, rapaziada. Vai que eu preciso deles. Vou guardar só um, só um só. Cara, o carro derrapa do nada, velho. Vou começar a acumular esses tempinhos aí. Não deixar passar nenhum, velho. Tô nem aí, velho. Não deixar passar nenhum, mano. Ah, falei deixar passar nenhum. Eu tomei na jaca agora. Caramba, tentei não deixar passar nenhuma coisa, mano. 19 segundos. Mas passou ainda, velho. Ah, não dá, menor. Não dá, bagulho. Não consigo passar 19 segundos, mano. Não consigo sair 19 segundos, mano. Não consigo, velho. Ua, moleque, ótimo. Consegui. Boa, agora vai, moleque. Vai, carrinho, vai, carrinho, vai, carrinho, vai, carrinho. Boa, moleque. Consegui, boa. Caramba, eu tranquei o cu agora, hein. Vai, vai, vai ficar na pista de novo. Vai, vai, vai ficar na pista de novo. Ah, perdi essa, velho. Perdi o tempo. Vai recuperar de novo agora. Tomara que fique nos 30 agora. Não, não. O segredo é acumular nitro, velho. Tá guardando nitro, velho. O segredo é acumular nitro mesmo, velho. É o único segredo, velho. Tá acumulando nitro, essa bagaça, velho. Peraí, rapaz. Deixa aí, deixa aí. Não, depois, depois eu pego. Boa, molecote. Boa, 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 boa. Boa, rapaziada. O importante de não chegar nos 19 segundos, mano. Se eu chegar nos 19 segundos e eu não tiver passada o negócio, já era, mano. Boa, 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 boa. Ah, olha esse jogo. Eu tinha pegado, rapaziada. Eu tinha pegado, vocês viram, né? Eu tinha pegado essa bagaça, velho. Eu tinha pegado. Boa. Boa, molecote, boa. Cara, se chegasse nos 19 segundos, já era, mano. Eu tinha perdido, velho. Eu jogo GTA hoje já, rapaziada? Eu joguei já, mano. Eu joguei com a rapaziada, velho. Eu joguei já, rapaziada. Rapaziada, não entrou quase ninguém pra jogar comigo. Sim, Templar. É esse mesmo, mano. O Blur, velho. O melhor jogo de corrida que vocês vão ver na face da terra, velho. Do PS3, velho. Vai um bolo aí, rapaziada? Vocês querem um bolo aí? Quer um pedacinho de bolo? Quer? Bora, B.O. 2? Depois, rapaziada. Depois eu jogo, rapaziada. Depois do Blur, velho. Meu amigo, sacrifício danado, velho. Nossa, Sim, Templar. De boa, meu gostoso. Sim, esse é o Blur, rapaziada. Esse é o Blur. Foi lançado em 2010 esse jogo aqui, mano. Excelente jogo, velho. Meu Deus, esse bolinho bom da poxa, velho. Ah, velho. Não liberei a corrida ainda, velho. Tá sacanagem esse jogo, mano. Pô, o jogo aqui tá sacanagem comigo, velho. Meu pai de céu, mano. Tá sacanagem esse jogo, velho. Ah, não. Sai daqui, velho. Esse carro não, velho. Esse carro é horrível. Vamos ver se logo isso aqui. Vamos ver se é bom, velho. Carro horrível, mano. Meu pai de céu. Agora só faltou só os Corrida em Destruição, mano. Que são esses daí agora. Em Destruição, que são os piores, mano. Cara, eu tenho que pegar, velho. Eu tenho que pegar assim com os luzes, velho. Ah, não acabando e continua o BV. Aperta F aí, chat. Boa, tamo junto, DBzinho. É nóis, meu gostoso. Seja bem-vindo, meu gostoso. É nóis, meu lindo. Grande salve do ofiseira pra você, ô DBzinho. Caramba, o outro atrapalhando o amigo dele. Ah, esse carro aqui não é apropriado pra essa terra, mano. Tá horrível, mano. Caramba, que double kill, hein? De carros. Double kill de carros, rapaziada. Meus caras, velho. Tô falando, esse carro aqui não é apropriado, rapaziada. Pra essa terra, mano. Aí ferra tudo, mano. Vai lá. Aí ferra tudo. Ele fica desse jeito, ó. Lentão, tá ligado? Cara, eu não quero pegar fãs, velho. Eu quero derrubar os carros, mano. Não! Ah, velho, não! Perde tempo, velho. Agora sim, moleque, ó. Agora o pai, agora o pai tá on, agora. Ah, agora o pai vai fazer a festa. Agora o pai vai fazer a festa, agora. Ah, velho. Ah, voltei pro no habitat natural do meu carro. Ah, velho. Olha isso. O carro fica lento, 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 mano. Não, pega! Ah, velho. Ah, velho. Mentira. Ah, velho. Que mentira, velho. Aê, boa. Boa. Mas tem que pegar. Tem que pegar 5 e 5 luzes, rapaziada. Vai, velho. Dropa 5 luzes pra mim logo. Vai, por favor, mano. Por favor, velho. Dropa 5 luzes pra mim, mano. Por favor. Boa! Essa é a peça que eu queria. Essa peça que você queria? Essa mesmo. Não quer essa porra também, vai, não. Essa peça que você queria? Essa mesmo. Cara, vamos pegar mais do que as 5 luzes? Não é isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo, produção? Pegamos mais do que as 5 luzes, meu gostoso. Esse jogo é da hora. Cara, é o blur, rapaziada. Aqui tem o papel S3, mano. Se tiver o papel S3, abaixa ele que é muito bom, velho. Você jogou o jogo de carro? É, eu vou desbloquear o play e vou pegar as DLC do BO2. Cara, eu vou ter que abaixar também, mano, as DLC do BO2, mano. Pra nós poder jogar junto de boa. Sim, rapaziada. Não vai jogar. Eu tô jogando só o modo story desse jogo, rapaziada. Eu tô zerando só. Eu não tô jogando o modo online, tá ligado? Só tô simplesmente zerando só, velho. É, essa peça que você queria? Como assim? Eu não entendi. Nossa, é eterno macho peludo. Cara, eu amo, mano. Aquele mesmo, aquele mesmo ali, eu amava, velho. Eu rachava o bico aquele mesmo, mano. Eu rachava muito o bico, ó, o devezinho. Meu, aquele mesmo é excelente, velho. Mano, é muito engraçado, velho. É muito engraçado, mano. Falou comigo? Esse do... Esse monte de bosta é muito engraçado também, velho. Eu quero carregar-se nesse saco, amigo. O monte de bosta. Que bosta? O bosta da sua mãe. Vou falar... Eu não posso falar aqui a verdade, porque senão... O YouTube pode dar merda, velho. Falou, tudo estranho, mano. Fechar 280, meu pai amado. Cara, eu vou jogar essas corridinhas aqui, mano. Ver se consigo pegar essa bagaça velha, velho. Cara, 200 pontos, mano. Mas vamos lá, velho. Bora lá, velho. Tem que pegar 280 luzes, mano. 280 luzes. Cada corrida que eu fizer em 5 luzes, eu vou pegar... 10, 10, velho. Duas corridas eu pego 10. Até que é rapidão, rapaziada. Até que não é de boa, mano. Eu também, mano. Os memes antigos é da hora demais. Pô, velho. Um monte de bosta. Ah, velho. Eu vou achar o bico, velho. O macho peludo lá. Ah, velho. Deixa a lua. Que problema? O problema é só na mangueira. O problema é só na mangueira. É, o problema é só na mangueira, velho. Só na mangueira. Um monte de bosta. Ah, velho. Como que pegou em mim? O negócio tava na minha frente, mano. Jogo mentiroso, mano. O cara se esfolando ali, velho. Pra matar os outros. Um monte de bosta. Ué, esse aqui até que tá suave. Doze caras, tá suave. Passa tranquilo. Tem dezoito caras. Vinte caras na corrida. Tem hora? Sai daí, velho. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Um monte de bosta. Sai daí. Bora, pega lá o primeiro lá, por favor. Ele tá muito em primeiro. Pega o primeiro lá que ele tá muito em primeiro. Aí, boa. Derrubamos já um carro. Um strike em um carro, velho. Como vocês veem, um carro dando strike, rapaziada. Bora. Esse aqui é o carro mais corre, rapaziada, do jogo. Esse carro aqui tá na minha frente, cinza. É o mais corre do jogo, velho. Gol. Gol. Ah, velho. Esse carro é chato, mano. Olha isso. Consegui desviar. Que corno, mano. Corno manso do caramba. Ah, ferrou. Na corrida eu não pego esse carro. Nem ferrando, mano. Na parte da velocidade eu não pego, velho. O carro é o mais corre do jogo. Olha, na velocidade não chega. Não chega, meu carro não chega. Trolei. Que velocidade, menino. Passa, 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 cara, olha que vagabundo, capivaro, vai, vai, derruba, derruba o discorno, não, 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 ah, velho, que vagabundo, o outro passou, velho, ah, não corre mais, velho, ó, esse dó de chá já é o mais gostoso, mano, isso aqui eu, eu vou acelerar até, grilar, velho, trilar, eu ia falar, trilar, ó, meu parceiro, tem que pegar duzentos, mano, duzentos e oitenta luzes, mano, pensa num bagulho difícil, velho, mano, até que a de final, estamos com duzentos e cinquenta luzes, tá ligado, mas acho que não chega, velho, vai, vai, vai é difícil, velho, tem que chegar cinco luzes, velho, cinco luzes, mano, é, mano, aí vem o outro e passa, mano, que chifrudo, mano, é um filho de rapariga, mano, vagabundo, capivão, vagabundo, agora sim, velho, agora que o carro que acelera e corre pra caceta, agora vai, moleque, a filha da mãe, filho de rapariga, tá essa aí então, vou acabar imando, vocês viram isso, quem viu isso, quem viu isso na live, quem viu isso na live, quem viu, quem viu, mano, passe raspando, raspando, bora, bora estourar o motor, rapaziada, ah lá, o negócio vai acompanhando o negócio, pelo amor de Deus, né, é burrice, né, caramba, que mira que eu tenho agora, hein, meu amigo, meu amigo, o outro entrou na frente do negócio, eu nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara, nunca vi, ah, velho, olha que chifrudo, rapaziada, fala se não tem que mandar matar, velho, meu Deus, velho, veja bem, se não tem que mandar agobrar um negócio desse, agora que não chega nessa bagaça, velho, tá um chifrudo, esse maluco, velho, tem o que no motor, filho, tá roubando, né, colocou o que no motor, vou roubar tanto assim, olha isso, o cara não, o cara não, o cara não, o cara não para de correr, velho, o cara não para, o cara não para, ele tá maluco, não para, eu pego bonito, o cara, o ronito não chega, parece que é impossível, olha lá, impossível chegar nesse maluco, é impossível, vagabundo, cara de pau, ah, velho, pô, até que enfim, velho, meu Deus, maluco, o que, o que, tem o que no carro, ah, não, vai passar de mim não, de novo não, velho, meu amigo, que demora para passar de si, velho, o cara tem o que no carro, velho, o cara tem o que no carro, mano, meu carro tá com a última aceleração, tá com o último de velocidade, não chega, eu vou fazer o que, vou colocar o que no motor, velho, para poder passar desse maluco, meu amigo, não, se ele passasse de mim ia ficar muito puto, mano, ia atacar essa porra descontrole no chão, velho, se ele passasse de mim ia ficar muito puto, velho, vocês iam ver o office dando rage de verdade, rapaziada, vocês iam ver o dano rage de verdade, velho, se esse cara passasse de mim ia ficar puto demais, velho, esse vagabundo capivaro, ia ficar muito puto, velho, ia ficar muito puto agora, velho, se esse cara passasse de mim ia ficar muito nervoso agora, velho, mas ainda bem que não passou, sorte dele, ah, velho, só 251, velho, tá de sacanagem? velho, só um segundo aqui, mano, só um segundo aqui, rapaziada, deixa eu ver se eu consigo ver se eu fiz os bagulhos certinho, mano, ah, mas esse aqui, ó, 5 luzes, mano, tudo 5, ó, esses primeiros aqui é tudo 5, tudo 5, cão, 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 é daqui pra cá tudo 5, tudo 5 luzes eu tenho, véi, vê se eu dá uma mulherzinha aqui, véi, caramba, esse curse aqui tem que tá 5 estrelas, né, véi, Pô, esse cara aqui tem que tá 5 estrelas, né, pô Corrida normal Tem que tá 5 estrelas pelo menos, né, véi Tem que tá 5 estrelitas Meu parceiro, né Não, não vai zerar esse jogo, rapaziada Mas tem que zerar esse jogo, mano Mas tem que zerar essa bagaça velha Mas tem que zerar, véi Deixa eu ver se tá suave aqui, rapaziada Deixa eu ver se tá suave aqui a live Tá suavão, tá de boas Suaveira, suave na lagoa Aê, relax, relax Aê, boa Vim embora, rapaziada Cara, quase entrou quase o quarto modelo aqui agora, véi Meu amigo Sai! Caramba, tem um acidente ali, véi Na minha frente Sai! Sai! Tá do nada, os caras entram na minha frente Que porra é essa? Sai, fio, daqui Boa Lazaren Ah, véi Olha esse Olha essa Viper, mano Olha esse Viper, véi Boa É a hora pro gran finale Toma É a hora pro gran finale Quê? Bate na onde, véi? Que porra é essa, mano? Tô roubando meu poder, véi? Ah, olha o Lele Olha o Lele Olha o Lele Olha o Dalai De Lele Boa, rapaziada Boa Ah, o Fizeira Eu não acredito que você fez isso Desviou do Turbo Tá de sacanagem Quer perder? Cara, pegou o Turbo de novo O Turbo Oscar Pra dar vantagem Não vai dar vantagem não No nome de Jesus Vai perder Ele vai cair pro terra agora Nossa, o primeiro tá miado Nossa, ele pegou o Turbo Vai, era Quer ver o vagabundo Vai citar em mim Ah Eu soltei, véi Eu soltei, véi Me roubaram O jogo me deu um Drift certinho Ali pra mim Caramba, tudo coisa de Afasta, mano Meu amigo Ah, poxa Vi só logo Boa Aqui não Aqui não, jacaré Jacagubre Ah, é forte com o carro mesmo Vai Boa, molecão E é o Inquisito Ele campeão do mundo Ele campeão do mundo Ele primeiro As 5 losers Eu consigo ir lá nas costas, véi Caramba, o negócio Cansar lá é foda Embora Aquelas que agora 10 e 15, rapaziada Meu amigo Vou deixar pra outra live agora, rapaziada Acho que eu vou deixar pra outra live, hein, rapaziada Já chega por hoje de live, mano Já chega, rapaziadinha Já chega Tá bom de live por hoje, né Aos 52, mano Ah, eu acho que é Acho que é cada corrida conta, mano É porque tem muita corrida com Com luzes Com 4 luzes VT5 Ela é 4, tá ligado Ah, o jogo não conta, mano Esse aqui tá com 5 luzes certinho Esse aqui tem 1 2 3 3 corridas 4 5 6 7 8 9 Tem 9 corridas com 4 luzes, mano 9 Eu acho que tem que fazer as 4 Pra poder liberar essa vagabunda aqui, ó Ah Aqui, ah Vou deixar no normal, rapaziada Não vou deixar no difícil Já tá difícil pra caramba, véi Não vou deixar no normal, rapaziada 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 Obrigado.